Olá crafters, eu sou a Tiara Ney do time de designers da Silhouette Brasil e eu tô aqui para ampliar os seus horizontes. Se você tem uma Silhouette ou sonha em ter uma exclusivamente para cortar papel, eu sinto te dizer, mas seu equipamento tá sendo mal aproveitado. A Silhouette é uma máquina de corte, mas ela não é feita pra cortar só papel. Isso significa que ela pode ser usada como a ferramenta que vai realmente ampliar seus horizontes, aumentar seu portfólio de produtos e te permitir ir muito mais longe. Isso porque, além do papel, os meus dois materiais preferidos de cortar nela são o vinil e o transfer. Visualmente eles são até muito parecidos, ambos são uma película fininha grudada em uma base plástica que a gente chama de liner. Mas mesmo sendo super parecidos, eles têm aplicações completamente diferentes. Isso porque o vinil ele nada mais é do que um tipo de película plástica adesiva, que a gente usa a Silhouette pra cortar e aplicar sobre uma superfície que possa ser adesivada. E dá tanto pra usar uma cor só, quanto fazer sobreposições usando várias cores. Com o projeto na tela do estúdio, você vai enviar normalmente pro corte. Depois de cortado, vai depilar, ou seja, tirar todas as sobrinhas de material que você não vai usar. Aí você usa um adesivo chamado máscara de transferência, pra tirar o vinil do liner dele. E aí finalmente transferir pra superfície que você quer personalizar. Aqui no canal da Silmesmo já tem um monte de passo a passo feitos com vinil. Tem um vídeo que eu ensino a personalizar canecas, tem um outro que a Leia ensina a personalizar balão, que fica a coisa mais linda, e um outro que a Leia também personaliza um comedouro pra gatinhos. E tem até um vídeo que a Shai decora uma parede inteirinha com recortes em vinil, e fica a coisa mais linda. Eu vou pedir pra Sil pra deixar tudo aqui em cima nos cards. A verdade é que o vinil é tão versátil, que ele pode ser usado em tantas superfícies diferentes, que fica até difícil a gente escolher. Mas é exatamente essa versatilidade que faz dele um material tão legal. Você pode agregar diversas opções de personalização ao trabalho que você faz hoje. E lá na loja da Sil Brasil tem uma variedade imensa de cores de vinil pra você se deliciar. Sério, é até difícil de escolher na hora de comprar. Eu só te recomendo ficar atenta às larguras deles, porque tem rolo de 23 cm e rolo de 30 cm. O de 23 pode ser cortado tanto na camel quanto na portré, mas o de 30 é exclusivo da cama. Você até consegue cortar ele na portré ou até na curio, mas aí vai precisar cortar um pedaço em vez de usar o rolo. Já o transfer é super parecido assim quando a gente olha, né? Mas ele tem uma finalidade diferente. Ele é um material que adere a outras superfícies por meio do calor. Ou seja, você tem que esquentar a 160 graus pra aderir ao material. Por essa característica, ele é muito usado pra personalizar tecido. E aí o corte dele é muito parecido com o do vinil, mas com uma diferença essencial. O transfer a gente corta espelhado. Isso significa que a imagem tem que ser cortada ao contrário, pra na hora de transferir pro tecido ela ficar do lado certo. Diferente do vinil que precisa da máscara de transferência, o transfer, como ele não é adesivo, a gente usa o próprio liner dele como máscara. Posiciona sobre a superfície e usando uma prensa ou um ferro de passar, transfere pra peça. Aqui no canal da Sil também já rolou muito a passo a passo com esse material mágico. Clicando aqui em cima nos cards você pode ver um vídeo que eu fiz personalizando toalhinhas de mão, um outro fazendo mug hug pra canecas e até um outro fazendo um kit de almofadas. E dá também pra personalizar roupas, como essa camiseta que eu tô usando aqui, que fui eu que fiz. E além de aderir nesse monte de material diferentão, tanto o vinil quanto o transfer também aderem ao papel e podem ser aí um material coringa pra acrescentar detalhes inesperados no seu trabalho. Você pode, por exemplo, usar o vinil glitter pra fazer uma aplicação brilhante em um cartão, ou o transfer filpudo pra dar textura pra um detalhe em uma caixinha. A verdade é que conhecer diferentes materiais sempre ajudam a gente a expandir os horizontes. E isso não tem preço, né? É exatamente esse conhecimento que vai te diferenciar da maioria. Agora me conta aqui embaixo nos comentários do vídeo se você já conhecia esses materiais e se você já trabalha com algum deles. Qual que você mais gosta? Eu sou mega apaixonada aqui nos dois e inclusive você encontra vários vídeos com ideias de como usar eles lá no meu canal também, em youtube.com barra tiara ney. Todos os materiais que eu mostrei aqui você encontra lá no site da CILBRASIL, em loja.cilhuetebrasil.com.br. Agora deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Um beijo, tchau!